Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo. Mas só 13% dos idosos têm acesso a apoio de profissionais. A rede de cuidados continuados tem apenas 15 mil vagas. A despesa pública em cuidados de longa duração é irrisória. O governo não cumpriu o seu compromisso no apoio aos cuidadores informais. Em cada 5 lugares em creches, 2 não têm compartilhação pública. Mãe, dá-me água, faz favor. Vimos com a pandemia como é importante garantir os cuidados dos nossos familiares, amigas, vizinhos, quando nós não estamos lá. É por isso que devemos construir um Serviço Nacional de Cuidados, que garanta uma rede pública de apoio a idosos, crianças, pessoas dependentes e com deficiência. O Bloco de Esquerda quer terminar o bloqueio do governo aos direitos dos cuidadores informais. É assim que se garante que ninguém largará a nossa mão.